A CIDADE NO BRASIL 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 Lua! Aqui está tudo! Fechar! Pelo sa 평elho do Mach� drastic, hoje בא ae eurôca, um fôleля, e chrigem a espênh super� parceiro hoje sa eurôca! Ai, a ver, bissevro, e por já que penou, já sabe neve porá que, e trineborengue Oi, a saia, 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 entre neborengue Entre neborengue O, a saia, 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 sa Amorim, salvo peda-dese, bichero, ocepi, peda-desque, doma-kinesque, bichero. Amorim, salvo peda-desque, doma-kinesque, bichero. Especial no Cajili, Samu Peno, Oferide Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque E o sapo e gostonengue, sedur Especial no E priatelece e feratece Especial no Cajili, Samu Peno, Oferide Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Especial no Cajili, Samu Peno, Oferide Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Especial no Cajili, Samu Peno, Oferide Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Especial no Cajili, Samu Peno, Oferide Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Que é familiaque, essa baldinose, e o sufoque Música Nós te queremos, sari-me, se conquerem a ti E te adoram a ela, por uma saracinha Nós te queremos, sari-me, se conquerem a ti Oh, tá, tá! O special no postro, o pecado nutre-se Ele pode anunciar Nós te queremos, com a coroa, píjam lá que me A ti me queram Nós te queremos, com a coroa, píjam lá que me A ti me queram A te me queram, com a coroa, píjam lá que me queram Ótos e consumiu, não me queram, píjam lá, píjam lá, píjam lá, píjam lá, píjam lá, píjam lá, píjam lá. Hvala ti za danse Hvala ti za noção Hvala ti, grava nação Hvala ti, grava nação Hvala ti za danse Hvala ti za noção Hvala ti, grava nação Sitra com você não acontecer Gostum me�í, eu vou para nós Eu te amo muitoisch Sobre na bebot Na puxar Sutra slova me eu quero ver Sa Demira, sa Brata I za Safeta, i za Demira Sutra slova me eu quero ver O que você me deixa de ver Eu te amo, mas não vou Subi na me, na puxar 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 Sutra slova me eu quero ver O que você me deixa de ver Eu te amo, mas não vou Subi na me, na puxar Subi na me, na puxar Subi na me, na puxar Música Ja volim duše iskrene Ti nisi takva, ti nisi takva Ti nisi za mene Ja volim duše iskrene Ti nisi takva, ti nisi takva Ti nisi za mene Ljubav je moja požana Za tebe ne osvojim Jer moje srce ne pada Na prazne neći Nikada Ljubav je moja tvrza Za tebe ne osvojim Jer moje srce ne pada Na prazne neći Ti nisi takva Muzika Ne pričeću vojza na ime Ja nisam takav, ja nisam takav Ti nisi za mene Ti nisi za mene Ne pričeću vojza na ime Ja nisam takav, ja nisam takav Ti nisi za mene Para sua lupos, especialista, o gaza, pega, zarizade, sacre, pídero Lúbav é moja, tvrçada, para te ver, não osvojim É moja, srcada, na praze rechim, nikada Lúbav é moja, tvrçada, para te ver, não osvojim É moja, srcada, na praze rechim, nikada Lúbav é moja, tvrçada, para te ver, não osvojim Lúbav é moja, tvrçada, para te ver, não osvojim Adoro, adoro Deste sada, drogo, albi O nome, src, polo, albi Deste, meu, sávili, drogo, na pozele, sávora, vili Lúbav é moja, tvrçada, para te ver, não osvojim Deste, meu, sávili, drogo, na pozele, sávora, vili Svi me poznaju, kadim neshto treba Kad kozim po snu, nide nikog nema Svi me poznaju, kadim neshto treba Kad kozim po snu, nide nikog nema Svi me poznaju, kadim neshto treba Ja ću ići, ali ne znam kuda Pokričem se, na sve strane cveta Došao sam tebi Želim da te vidim Došao sam tebi A ti kažeš, idi I ti iz mogao rada I ti iz mogao rada Ne volim te sada I ti iz mogao rada I ti iz mogao rada I ti iz mogao rada I ti znam tebo Je ti iz mogao rada I ti iz mogao rada I ti imi znam me I ti iz mogao rada 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 likeš, ne najni lej I nara I ti bani o rada I da ti mojrada A CIDADE NO BRASIL Par si me usamljenost, kad dolazim veche, Ako si me volila, što mi dat ne reche. Idi z' moho grada, idi z' moho grada, 50 euro za veselo društvo, idi z' moho grada, Idi z' moho grada, idi z' moho grada, Ne volim ne sada, idi z' moho grada. Dij z' moho grada, idi z' moho grada, Idi z' moho grada, idi z' moho grada, Ne volim ne sada. Z' moho grada, idi z' moho grada, Z' moho grada, idi z' moho grada, Z' moho grada, idi z' moho grada, Ne volim ne sada, idi z' moho grada, Z' moho grada, idi z' moho grada, Tem que dar a mão, tem que dar a mão Rados com o carro Sarei, trei, se vou chanar E me morreu, me morreu Amaroque é raça Com puriço de machada Com puriço de caça Amém. 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 Fizou o que está ali ser o braque, nem começa a ser. Oposido, oposido aqui, Sujizinha, sujizinha para aqui. Oposido, oposido aqui, Sujizinha, sujizinha para aqui. Aide de cacó e a cana, Tire dos mancãs, Todas minhas de riqueza, Porque é diversos, O dentro do céu, Vemos de mena, 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 Oposido, oposido aqui, Sujizinha, sujizinha para aqui. Oposido, oposido aqui, Sujizinha, sujizinha para aqui. Vemos de mena, Vemos de mena, Vemos de mena, Assemaking, Vemos de mena, E venha do mena, Boó, Vemos de mena, E h svenc constructed, O segundo do julio, Um little j wisely. Vamos de mena, Alba lines é, Bene�이 do mena, Vemos de mena, Tuve acrícã, Opo cêntu, opo cêntu é de Chuji seja, chuji lembara Opo cêntu, opo cêntu é de Chuji seja, chuji lembara É de deca, conha, cana Vecil em Nelabé Vecil em Nelabé Louco que diverso, joão mesmo Jovemo te renovar Neste dia cunha Só prima tudo é trovar Opus de do, opus de do ar Suje se ar, suje nebana Almoçai! Música 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 Ai Deus, ela que bruxa a chiqueira Música Música Simão Música Música Não é difícil, não é difícil. Eu vou te ver mais. Eu vou te ver. Eu vou te ver mais. Você tem um riscado na sua格ia. Não é difícil, não é difícil. Eu vou te ver mais. Eu vou te ver. Abre-se de mais, não é difícil. Eu vou te ver. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Te shirim za tebe pustive Música Te shirim za tebe pustive Música 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 Amém. 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 É, é, é É, 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 é É, 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 é Para o ferido o casa 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 Para o ferido o casa